Estou aqui, eu quero mostrar para vocês como é que está ficando, já fiz o buraco do meu filtro aqui ó, é isso aí, esse é o buraco que eu fiz, ele vai ter um degrau, o filtro vai ter um degrau esse degrau primeiro aqui, mais alto, vai ser o filtro, vai ter uma repartição e para o lado de lá, que é o lugar mais fundo, vai ficar a boca, vai pegar só água limpa mas não forçar a boca mesmo, ele vai ser por gravidade, vai entrar nosso furo aqui ó, ele vai um joelho para baixo aqui, mais ou menos uns 30 centímetros, uns 20 centímetros do fundo, para ele captar a água do fundo mesmo, é isso aí ó, como é que está ficando, é isso aí rapaziada, para que estiver em andamento agora vou fazer uma massa, acertar os tijolos, começar a acertar uns tijolos aí, para acabar esse filtro logo, para tirar meus peixes lá da piscina e encher o tanque de volta, que dá um desespero de ver esse tanque vazio, falou rapaziada.